Eu vou ler aqui do Victor Sun sobre o marketing feito no MaxShot Max Plus M2 E os feedbacks ruins dados pelos usuários O aparelho apresentou diversos problemas de software e hardware Diga o que você pensa sobre Primeiro que a gente mede os problemas, Victor, de hardware e software Como que a gente mede isso? Número 1, a gente tem, digamos assim, a telemetria dos aparelhos sem saber de quem é o aparelho Tem a parte toda de privacidade, a gente não pode saber Mas a gente sabe a percentual que pode estar dando algum tipo de problema Dando crash, botando do nada, a gente tem esse tipo de informação Quando a gente vê alguma coisa crítica, a gente sabe que tem alguma coisa crítica E a gente tenta arrumar via atualização Se a atualização puder arrumar, tá? Eu me lembro de um problema que a gente teve com o Zenfone 3 Da câmera perder o foco na traseira No começo a gente não conseguia identificar que isso era um problema maior do que a gente pensava Por quê? Porque o brasileiro tem a mania de reclamar na rede social E não ligar pro SAC e reclamar do produto Ele fica reclamando na rede social, ele cria grupo na rede social E não liga pro SAC da empresa e fala Eu tô com um problema nesse produto, tá acontecendo isso Por quê? O SAC da empresa, isso qualquer empresa, umas mais, outras menos Eles catalogam a quantidade de problemas que estão aparecendo E se o mesmo problema começa a aparecer num produto com mais incidência Isso é reportado pra parte de engenharia da empresa Pra tomar providência e arrumar os problemas Você reclamar na rede social, num grupo de rede social seu, não arruma o produto Você tem que ligar pro SAC da empresa e reclamar Olha, tá dando problema, vocês precisam arrumar, eu tô tendo esse problema Mesmo fora de garantia Não é pra mandar o produto pra arrumar É você reclamar que está dando problema E fazer com que o SAC da empresa registre a reclamação do problema Tá bom? É isso que tem que ser feito Porque aí se tiver muita gente com esse problema A empresa vai ter aquilo catalogado e falar Nossa, a gente tá tendo um surto de problemas aqui Que a telemetria não tá mostrando As pessoas estão reclamando E aí a empresa vai correr atrás disso Isso serve pra qualquer marca Não só pra ASUS Tá? Então, tem algumas pessoas de um grupo Que é do MaxShot, do MaxPlus, M2 Que volta e meia aparece falando Ah, e esse problema, e aquele problema Poxa, gente Eu não sei qual é o problema Nem tem como eu julgar qual é o problema Às vezes o problema que aparece pra vocês Pode ser de um lote muito pequeno E vocês se juntaram e esse problema tá lá E se a gente identificar que é um problema A gente vai resolver O Zenfone 3 tinha o problema da câmera atrás Num lote pequeno Muita gente começou a reclamar pra mim Eu percebi antes do que o SAC Porque ninguém reclamava no SAC Eu peguei, cheguei pro pessoal na ASUS Brasil E falei, olha Está tendo esse problema Muita gente está reclamando A primeira pergunta que o cara do SAC Que o gestor da área vai fazer É, a gente não tá vendo esse problema, cara Não tem ninguém reclamando É um ou outro É uma coisa pontual Falei, não, mas eu tô vendo muita gente Não, você tá vendo Mas eles não ligam pro SAC Então, oficialmente não tem Pra vocês terem uma ideia Eu tive que criar Uma planilha No Google Forms Para as pessoas se cadastrar lá Dando o e-mail do produto O número de série do produto E postando uma foto Com a imagem ruim E aí a gente teve ali Por volta de 1.300 pessoas Que fizeram, completaram tudo Eu peguei essas 1.300 pessoas Entreguei pro SAC E falei, tá aqui Eu fiz esse trabalho Isso não é meu trabalho Meu trabalho não é trabalhar com o SAC Eu tento ajudar ao máximo Tanto as pessoas quanto o SAC E eu sei o quanto é difícil Porque o que tem de gente Com má intenção Vocês não fazem ideia Hoje mesmo no Twitter Teve um cara que chegou lá pra mim Não vou falar quem é O cara chegou pra mim e falou assim É o seguinte, ó Tô tendo problema aqui com O Zenfone 6 A câmera, tal Não sei o quê É o fim da pecada Vocês se recusaram a arrumar o produto O cara falou assim Eu falei, cara Eu preciso entender melhor O que que é Me passa aí o número Que você passou pro SAC E tal O que que foi que aconteceu Me explica Não, não, não Vocês não querem nem ouvir Não sei o quê Vocês recusaram a arrumar o produto Recusaram a arrumar o produto E eu falei Olha aqui o print que eu falei E aí eu olhei o print E não tinha nada recusando Eu falei pra ele E ele falou assim Vou pra Samsung Que faz melhor Eu falei, a Samsung faz melhor? Tudo bem, pode ir A gente vai estar aqui de braço aberto Quando você quiser voltar Porque você acha que a Samsung Não tem problema? Vai lá no Reclame aqui E vê que tá cheio de problema Eu falei pro cara A gente vai estar de braço aberto Quando você quiser voltar Aí o cara respondeu Falando, não Vocês se recusaram a arrumar o produto Aí eu fui lá E pedi pra ele Por favor Manda pra mim o print Do nosso SAC Falando que recusou Arrumar o produto pra você Porque se isso acontecer Isso tá errado Tá fora da lei E se tá fora da lei Eu posso intervir Posso ir lá e brigar E falar Olha, isso aqui tá errado Vai dar problema Isso aqui tá fora da lei Aí o cara pegou Mandou um print E no print Não tava falando Eu falei Amigo Nesse print não tá escrito Que foi recusado Você não tem um print Falando que foi recusado Aí o cara falou Não, mas você não acha Que depois de ir e vir Tantas vezes Não quer dizer que foi recusado Porra Na cabeça do cara Ele acha que foi recusado Na real Não foi Imagina se eu vou lá E reclamo Eu me queimo Dentro da empresa Com o SAC Com o gestor do SAC Aí o cara começa a fazer piada Lá dentro de mim Lá dentro sobre mim Marcel só traz aí Uns caras Só maluco Você acha que isso não acontece? Gente Liga No SAC Se vocês estão organizados Num grupo E vocês identificaram Que tem um grupo de pessoas Que tem um problema Marca um dia Pra todos vocês Ligarem no SAC Naquele dia Pode ter certeza Vocês vão fazer um barulho Do caramba A empresa vai perceber E vai tomar providência Cara Façam isso Por favor É a melhor maneira Em qualquer empresa Não é só na ASUS Em qualquer empresa Qualquer marca Qualquer produto Façam desse jeito Vocês vão ver Como vai ter resultado Vim no Marcel Que é um dos poucos Executivos Na área Que dá a cara a tapa Que tem canal no YouTube Que é uma pessoa pública Eu não ganho nada Pra fazer isso aqui Nada Já falei O que eu ganho Superchat por mês Aqui Eu ganho com o YouTube Por mês aqui Paga um almoço meu E olha lá Olha lá Não é que eu como caro não Eu como barato Eu vou em fast food Tô falando sério Paga um almoço pra mim Pra minha família Faço isso Porque eu gosto De fazer conteúdo Gosto de falar com vocês Pra ficar me pentelhando Como se eu fosse Trazer a solução divina Não rola Eu tô dando aqui O caminho pra vocês E aí Você curtiu esse corte? Ficou bom, né? Pode se inscrever aí No canal Que tem muito mais Ou até assistir Outros vídeos Que nem tem aí embaixo Mas olha Se você quiser assistir Esse vídeo na íntegra Tá na descrição Aqui embaixo Pra você ir lá E assistir ele inteirinho E assistir ele inteirinho